Olá, tudo bem? Hoje eu vou trazer pra vocês a confecção de um tapete oval, bem rápido, bem fácil de ser feito e muito bonito. Vou utilizar na confecção barbante de número 6, eu vou fazer ele em variação de cru e preto, tá? Eu vou fazer também aplique de flores, o link das flores que eu vou utilizar pra aplicar nele, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu vou utilizar a agulha de 3,5 milímetros. Antes de iniciar esse passo a passo, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal e também deixar o sininho ativo. E, claro, também comentar o que você está achando das aulas, sugerir novos vídeos, as peças que vocês têm interesse de ver aqui no canal. Eu vou iniciar, então, o passo a passo do tapete com vocês. Eu inicio o meu trabalho com o cordão de 30 correntinhas. É sempre importante lembrar que eu sempre peço pra não apertar muito essas correntinhas, pra que não fique torto o trabalho depois, tá? Com as 30 correntinhas feitas, eu vou contar uma, duas, três. Na quarta correntinha, a partir da agulha, eu vou fazer um ponto alto. Na correntinha seguinte, eu vou fazer mais um ponto alto. Fiquei assim com três pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo duas correntinhas de base, e na terceira, eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. Fiquei novamente com um bloquinho de três pontos altos. Duas correntinhas. Pulo dois pontinhos de base, duas correntinhas de base. Na terceira, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Vou fazer assim até chegar ao final do meu cordão de correntinhas. Concluí a carreira. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Separem que aqui eu tenho seis bloquinhos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos. Laço e viro a minha peça. E no próximo espacinho, eu não vou trabalhar sobre os pontos. Eu vou fazer um novo bloquinho de três pontos altos. Um, dois, e três. Duas correntes. Pulo o bloquinho. No próximo espaço, mais um bloquinho. Um, dois, e três. Vou trabalhar assim, fazendo bloquinhos de três pontos altos em cada espacinho, separando por duas correntinhas, até chegar aqui nesse último espacinho, aonde eu vou voltar com vocês. Tenho um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos. Agora, aqui, eu vou laçar, vou vir aqui na terceira correntinha, que equivale ao meu ponto alto, e vou fazer um ponto alto. Faço uma, duas, três correntes. Laço e viro a peça. Pulo os pontos, venho no próximo espaço, e vou fazer um ponto alto, dois pontos altos, e três pontos altos. Duas correntes. No próximo espaço, eu vou fazer mais três pontos altos, dois, e três. Duas correntes. No próximo espaço, mais três pontos altos. Um, dois, e três. Duas correntes. No próximo espaço, eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, e três. Reparem que agora eu tenho um, dois, três, quatro quadradinhos apenas. Laço, e aqui, sobre as três correntinhas que equivalem ao meu ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Essa é a sequência das próximas duas carreiras. Na próxima, eu vou ter três quadradinhos, e depois apenas dois quadradinhos, tá? Vai sempre diminuindo. Quando eu tiver apenas dois quadradinhos, eu vou cortar o meu barbante para arrematá-lo, e vou voltar com vocês para continuarmos a confecção. Então, vamos da sequência, fazendo dessa forma que fizemos até aqui. Terminei, ficando aqui, ó, com dois bloquinhos de três pontos. Agora, eu vou amarrar o meu barbante aqui onde eu iniciei o meu trabalho. Vou dar um nozinho. Aqui, eu vou fazer as minhas correntinhas iniciais. Uma, duas, três correntinhas que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Uma, duas correntinhas de espaço. Pulo os pontos. No próximo espaço, eu vou fazer um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, duas correntinhas. No próximo espaço, mais três pontos altos. O primeiro, o segundo e o terceiro. Duas correntinhas. No próximo espaço, mais um bloquinho. Um, dois, e três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espaço, novamente. Um, dois, três pontos altos. Duas correntinhas. No último espacinho, eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, e três. Faço duas correntinhas, laço, venho aqui, ó, no terceiro ponto, no último ponto, e faço um pontinho alto. Tenho aqui, um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos, mas eu não fiz nenhuma diminuição, tá? Faço uma, duas, três correntinhas e viro. Dentro do meu espacinho, eu vou inserir mais dois pontos altos, pra ficar com três contando com as correntinhas. Duas correntinhas. No próximo espaço, mais três pontos altos. Um, dois, e três. Duas correntinhas. No próximo espaço, mais três pontos altos. Um, dois, e três. Duas correntinhas. Duas correntinhas. No próximo espaço, novamente, três pontos altos. Um, dois, e três. Duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos altos. Um, dois, e três. Duas correntinhas. Agora, aqui, no último espacinho, dentro do espaço, eu faço dois pontos altos. Laço, e na terceira correntinha, eu faço o meu terceiro ponto alto. Assim, a minha peça vai ficar mais retinha, tá? Agora, eu subo três correntinhas. Uma, duas, três. Que equivale ao meu primeiro ponto alto, e duas correntinhas de espaço. Viro a peça, e vou fazer bloquinhos dentro dos espacinhos. Essa é igual a primeira carreira que nós fizemos após amarrar novamente o barbante, tá? Igual aqui. Então, eu vou fazer essa repetição. Eu já tenho duas carreiras, estou fazendo a terceira. Eu tenho que ter onze carreiras de repetição, indo e vindo, e fazendo esses bloquinhos, tá? Eu vou fazer todas as minhas carreiras. Quando eu completar onze carreiras após ter amarrado aqui o meu barbante, eu vou voltar com vocês. Até já. Estou com as onze carreiras prontas, agora é a hora de eu fazer diminuição como eu fiz aqui, tá? Caso vocês queiram um tapete mais comprido, basta fazer mais carreiras aqui. Ou se quiser menor, é só diminuir aqui também. Sempre em números ímpares. Quer aumentar? Treze, quinze, dezessete, ou diminuir, em vez de fazer onze, faz nove, sete, tá? Sempre deixando números ímpares. Faço uma, duas, três correntes. No próximo espaço, dois pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos altos. E vou fazer assim até aqui no finalzinho da carreira. E volto com vocês. Cheguei ao final da carreira, faço uma, duas, três correntinhas. Laço e viro a peça. Venho direto pro próximo espacinho, aonde eu vou fazer três pontos altos. Já comecei aqui, ó, fazer ele ficar menorzinho, como eu fiz do outro lado. No próximo espaço, mais três pontos altos. Duas correntes. No próximo espaço, três pontos altos. Um, dois, e três, duas correntes. No próximo espaço, três pontos altos. E um ponto alto sobre o último ponto alto da carreira. Uma, duas, três correntinhas. Laço, viro e venho trabalhando no próximo espacinho. Vou fazer as diminuições até ficar apenas com dois bloquinhos de três pontos, como eu fiquei do outro lado. E retorno com vocês. Terminei a minha carreirinha aqui, ó, ficando com dois. Então, eu tenho dois de cada lado da minha peça. Agora, eu vou trabalhar o contorno do meu tapete, tá? Aqui, aonde eu estou já com a agulha, eu vou fazer uma, duas, três correntes, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Nessa lateral aqui, eu vou fazer mais três pontos altos, ficando assim com quatro. O terceiro e o quarto. Venho no próximo espacinho, eu vou fazer mais quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. No próximo espacinho, mais quatro. Um, dois, três, e quatro. No próximo espaço, mais quatro. Um, dois, três, e quatro. Por uma, duas, três, quatro vezes, eu fiz quatro pontos, que são as carreiras de diminuição, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Lembra? Eu tinha seis. Aqui, da onde eu comecei a ter cinco bloquinhos, depois quatro, depois três, e depois dois, aqui são carreiras de diminuição. Então, aqui, eu fiz quatro pontinhos. Laço, aqui na lateral do próximo ponto, eu vou fazer dois pontos. Na lateral do próximo, dois pontos. Na lateral do próximo, dois pontos. Na lateral do próximo, dois pontos. Do próximo, dois pontos. Eu caminhei com pontos altos, fazendo dois em cada lateral de ponto, até chegar aqui, novamente, ó, onde começamos a parte das diminuições, tá? Então, aqui, é o último, onde não tem diminuição. Agora, o próximo aqui já tem diminuição, ó. Lembra que aqui foram quatro vezes, aqui também serão quatro vezes. Uma, duas, três, e quatro, tá? Nessas quatro laterazinhas, eu vou fazer quatro pontos altos em cada uma delas. Um, dois, três, e quatro. No próximo, um, dois, três, e quatro. No próximo, um, dois, três, e quatro. Opa! O quatro eu fiz fora? Quatro. No último, agora, espacinho. Um, dois, três, e quatro. Agora, eu vou vir aqui, ó, sobre o ponto alto, e vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas de espaço, então, eu tenho que fazer dois pontos altos. Um, e dois. Um ponto alto pra cada ponto de base do bloquinho. Um, dois, e três. E, novamente, eu vou fazer aquela sequência de quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. E vou caminhar, fazendo igual eu já fiz do outro lado. Quando eu chegar aqui no final, eu vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha, e vou voltar com vocês. Concluí a carreira, vocês podem ver que o trabalho fica bem abertinho, bem certinho, tá? Agora, vamos para a próxima. Próxima carreira é de repetição dessa carreirinha que acabamos de fazer. Eu vou fazer três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. E assim, eu vou trabalhando, fazendo um ponto alto pra cada ponto de base, sem nenhum aumento. Vou fazer toda a volta, fazendo apenas ponto alto sobre ponto alto. Assim que eu terminar a carreira, fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha, e volto com vocês para continuarmos a nossa peça. A próxima carreira, eu vou fazer em outra cor. Então, eu cortei já o meu barbante cru, e deixei já a pontinha aqui atrás pra trabalhar com ela, e já amarrei o preto no mesmo local da onde eu já cortei, tá? Aqui, eu vou subir uma, duas, três correntes, que equivale ao meu primeiro ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. No ponto seguinte, eu vou fazer mais um ponto alto. Faço duas correntinhas. Vou pular aqui apenas um ponto de base, porque eu estou na parte curva do trabalho. No próximo, eu faço um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. Faço duas correntinhas. Pulo um ponto de base. No próximo, eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto novamente. Duas correntinhas. Eu continuo aqui na parte da minha curvinha. Lembra? Que é aquela parte onde eu fiz quatro pontinhos no começo ali, quando eu comecei a fazer as carreiras de pontos altos. Então, aqui, eu continuo fazendo bloquinhos separados por apenas um ponto de base, e fazendo duas correntinhas de espaço. Ó, aqui, eu já vou sair da minha curvinha, tá? Então, eu vou fazer só mais esse, pulando apenas um ponto. Um, dois, três pontos. Faço duas correntinhas. Agora, eu já estou na parte reta. Vou abrir pra vocês verem, ó. Aqui, eu tinha quatro pontos, lembra? Aqui, eu já tenho, ó, só os dois em cada lateral. Então, até nessa direção, eu trabalhei pulando um ponto de base. Daqui em diante, eu vou trabalhar pulando dois pontos de base. Um, dois, e no terceiro, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Duas correntes, pulo um, dois, novamente. Quando eu chegar aqui na direção da minha curvinha, eu vou voltar a pular apenas um ponto de base. Aí, eu faço com um ponto de base toda essa parte, até terminar a direção da curvinha. E aqui, eu trabalho pulando dois pontos de base. Vou dar toda a volta no trabalho, fecho aqui com um ponto baixíssimo e retorno com vocês. Concluí a minha carreira, tá? Vocês podem ver que o trabalho está ficando bem certinho, bem assentadinho, tá? Pra próxima... Ah, aqui, ó, dependendo da quantidade de carreirinha que vocês fizeram, vocês podem ter que adaptar alguma coisa. Tendo que, alguma vez, pular menos pontos, tá? Aqui no final, por exemplo, eu não pulei um ponto. Podem ver que eu fiz de seguido. E aqui, eu comecei a pular um ponto apenas, um pouco antes de chegar na curvinha, tá? Então, eu tive que fazer duas mudanças. Pra próxima carreira, eu tenho que vir aqui nesse espacinho. Então, eu vou caminhar com pontos baixíssimos. Eu faço um ponto baixíssimo no segundo ponto. Um ponto baixíssimo no terceiro ponto. Um ponto baixíssimo para entrar no espaço. Faço três correntinhas que equivalem ao meu primeiro ponto alto. E faço mais dois pontos altos. Ficando, novamente, com um bloquinho de três pontos altos. Faço uma, duas, três correntes. E faço, no próximo espaço, três pontos altos. Essa carreira é toda igual. Essa e a próxima, tá? Eu vou fazer bloquinhos de três pontos altos nos espacinhos. Sempre separando por três correntinhas. As duas voltas são iguaizinhas. Eu vou terminar essa carreira e vou fazer a próxima. Ao final da próxima carreira, eu vou cortar o meu barbante, porque eu vou mudar de cor. E daí, eu já retorno com vocês. Terminei as minhas três carreirinhas de bloquinhos. Agora, vou fazer carreiras de pontos fechados, tá? Serão apenas pontos altos. Eu amarrei aqui o meu novo barbante no mesmo local da onde eu cortei o anterior. Então, eu subo três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. No ponto alto seguinte, um ponto alto. No ponto alto seguinte, um ponto alto. No espacinho, agora aqui, como eu estou na parte curvinha do meu trabalho, eu vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Vou trabalhar assim naquela parte da curva, lembra? Onde tinha quatro pontos aqui nessa primeira carreira. Então, até essa direção aqui, ó, só vou fazer por mais um quadradinho, na verdade. O próximo já tá fora. Então, no próximo quadradinho, eu também vou fazer quatro pontos no espacinho. Aqui, eu faço um pra cada. E aqui, eu vou fazer novamente quatro pontos altos dentro do espacinho. Dois, três e quatro. Um ponto pra cada ponto de base. Um ponto. Aqui, como eu já estou fora da parte da curvinha, eu já posso voltar a trabalhar... E eu vou trabalhar três pontos altos apenas. Um ponto pra cada de base. E aqui, três pontos altos apenas. Eu vou trabalhando assim. Quando eu chegar aqui na parte curvinha, ó, naquela direção onde eu tenho quatro pontos... Aqui, eu trabalho quatro pontos. Aqui, eu trabalho quatro, quatro. Em toda a minha parte curva. E na parte reta, apenas três pontos altos nos espacinhos. Quando eu terminar a carreira, eu fecho com ponto baixíssimo e retorno com vocês. Olhem que lindo que tá ficando o tapete. Eu terminei a carreira, vou iniciar a próxima com vocês. Aqui, eu vou, então, iniciar com três correntinhas. Que é o meu primeiro ponto alto. No mesmo ponto de base, eu vou fazer mais um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, eu vou fazer dois pontos altos. E vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto alto de base seguinte. Eu vou fazer apenas aumento, que nem aqui, eu já fiz dois aumentos, certo? Fiz um e dois. Aqui, do outro lado, eu vou fazer também dois aumentos. Mais ou menos na mesma direção deles, tá? Aqui, sempre na parte curva, eu farei dois aumentos. Não tem importância de qual local vocês vão escolher pra fazer esses dois aumentos, tá? É importante que nas partes curvinhas aqui, ó, nos quatro lados, né? Aqui, tenhamos aumento, tá? Então, aqui eu já fiz dois. Quando eu chegar aqui, ó, eu entrei naquela parte da curvinha, que eu me baseio por essa carreira aqui. Faço dois. Quando eu chegar aqui, eu faço mais dois. E assim, eu vou concluir essa volta. Ao concluir essa volta, eu fecho aqui com ponto baixíssimo e retorno com vocês. Finalizei a carreira, e vou fazer agora com vocês a última carreira antes do bico de acabamento, tá? Então, eu faço aqui uma, duas, três correntinhas. Aqui, eu tenho um aumento, né? Então, no segundo ponto do aumento, que é o próximo ponto, eu vou fazer dois pontos altos. Um. E dois. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. Aqui, eu tenho mais um aumento. No primeiro ponto do aumento, um ponto alto. No segundo ponto do aumento, dois pontos altos. Vou fazer assim por toda a carreira. Ao finalizar, eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo e volto com vocês. Voltei, vou fazer agora com vocês o beco, tá? Eu já cortei o meu barbante e amarrei a nova cor que eu vou trabalhar. Vou trabalhar agora aqui com um mesclado, que também é um número seis, tá? Sempre que vocês usarem mais de uma cor, mais de um barbante, usem sempre fios da mesma espessura, tá? Agora aqui, eu amarrei no mesmo local onde eu finalizei a carreira, tá? Vou subir uma, duas, três correntes. Volto no mesmo lugar, eu vou fazer mais dois pontos altos. Duas correntinhas. No mesmo local, eu vou fazer mais três pontos altos, formando um leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Fica meio apertadinho nesse primeiro ponto, porque ele era o ponto formado por correntinhas. Pulaço, pulo um, dois e no terceiro eu vou repetir o meu leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Esse meu barbante é mesclado de cru, cinza e preto. Uma, duas, pulo um, dois pontos de base, no terceiro, um ponto baixo. Vou fazer assim por toda a minha carreira, tá? Se vocês veem que está repuxando o trabalho de vocês, nas curvas, pulem apenas um ponto. Eu acredito que não vai precisar, no meu não precisa. Fecho com ponto baixíssimo, corto meu barbante para arrematá-lo e volto pra vocês verem. A peça pronta, sem as flores e depois já com a aplicação das flores. Até já! Temos a peça agora já pronta. O acabamento fica muito bonito, bem delicado. Um tapete que você vai usar cerca de 250 gramas a 300, dependendo do ponto, pra fazer. Tem medida de 46 cm de largura por 70 de comprimento. Agora, eu vou aplicar a flor e já mostro pra vocês como ficou também. Agora, vocês podem ver ele com a florzinha. Super delicado, super lindo. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Espero vocês na próxima. E não deixem de se inscrever no canal. Um beijo. Tchau, tchau! 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 Vamos lá.